Tô Paulo Branco, médico proctologista, sala pronta para operar o paciente que tem um trombo, uma trombose hemorroidária, ou hemorroida trombosada. Esse paciente está no terceiro dia, fase intensa, aguda do coágulo, com muita dor. Essa é a indicação de cirurgia na trombose hemorroidária. E a dor, nos quatro, cinco primeiros dias, o Golliger fez um gráfico muito bacana, mostrando que no quinto dia a dor, o edema começa a ser absorvido e a dor começa a desaparecer no coágulo, na trombose hemorroidária. Eu vou, tiro, aspiro, uso o laser de CO2, com anestesia local resolvida a vida do paciente. Entra sempre com antibiótico, é uma região contaminada, o coágulo é núcleo de migração bacteriana, então sempre eu associo antibiótico de largo espectro. E o paciente recebe um guia, que eu escrevi, com as orientações comportamentais e nutricionais para o follow-up, para o bom acompanhamento. Entra no meu canal de vídeos de proctologista, doutor Paulo Branco, dá um like se gostou do vídeo, hein? Mais de 1.700 vídeos, que é o único canal de vídeos de proctologia com 1.700 vídeos, não conheço outro. Vai no meu site Atlas, lá no blog, também o único blog do mundo, com mais de 240, 240 artigos inscritos, e mais de mil fotos eticamente editadas para você. doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram, arroba proctologista, tá bom? Um abraço.